Meu Deus, é quando você começa a gravar um vídeo, né? Os vizinhos resolvem fazer barulho. Oi amadas, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E gente, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no nosso quadro, o hashtag Mari Responde, tirando dúvidas sobre cabelo. Eu já fiz uns dois vídeos desse quadro, né, Mari Responde, tirando dúvidas sobre cabelo, tá? Mas já faz muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal. E como eu tenho recebido várias perguntinhas aí, né, de meninas querendo tirar dúvidas sobre cabelo, vejo que muitas têm dúvidas sobre cabelo, eu resolvi fazer um post lá no meu Facebook pra vocês colocarem as vossas perguntas, que depois eu iria trazer esse vídeo e tirar as dúvidas de vocês. Gente, foram muitas perguntas, tá? E eu vou tentar responder a maioria deles. Os que eu já respondi em outros vídeos, eu vou deixar aqui a playlist, tá? No nosso quadro Mari Responde, porque tem várias perguntas que eu já respondi em outros vídeos. Então eu tentei selecionar aquelas perguntas que eu ainda não respondi. Eu sei que às vezes, né, a dúvida de uma pode ser a dúvida de muitas outras meninas. Então eu resolvi gravar esse vídeo e tirar dúvidas de todas vocês. Então é isso, gente. Se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações pra não perder as próximas dicas. Estamos tendo vídeo toda semana. Claro, né, se vocês quiserem ficar mais pertinhas de mim, vão lá me seguir lá no Instagram, robamarimakeupoficial, porque sempre que não tocar, meus amores, eu tô por lá interagindo com vocês. Então vão lá e me sigam, tá? Pra ficarem mais pertinhas de mim. Então é isso, chega de enrolação. Bora lá tirar essas dúvidas sobre cabelo. Vem comigo. Ana Rodrigues, estou com dois meses de começo de transição e meu cabelo está muito ressecado. Queria saber o que posso usar para que eles cresçam mais rápidos e o que usar para hidratá-los. Essa transição, amadas, é um pouquinho complicado, né, porque vocês vão ter que lidar com as duas texturas do vosso cabelo. Mas o que vocês podem fazer pra ajudar a combater o ressecamento do cabelo, né, é fazerem muita hidratação no cabelo. Como vocês sabem, meus amores, o cabelo crespo, ele já é naturalmente ressecado. E o que eu faço normalmente pra combater esse ressecamento é fazendo muita hidratação no meu cabelo. A hidratação, meus amores, além, né, de tirar o ressecamento, ele também vai deixar o seu cabelo mais hidratado, mais brilho. E também uma outra opção é vocês fazerem muita humectação. A humectação, pra quem não sabe, é nada mais, nada menos do que repor, né, a oleosidade do seu cabelo. Então eu acho que essas dicas são maras pra quem tem cabelo ressecado, principalmente pra nós, né, crespas, que temos um cabelo naturalmente ressecado, invistam em hidratações caseiras ou em humectações. Pra quem não sabe, meus amores, tem vários vídeos de receitinhas caseiras que eu trouxe aqui no canal. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar eles aqui linkados, aqui em cima, pra vocês irem lá e assistirem, tá bom? E pra quem não sabe, eu iniciei meu projeto Crespuzel aqui no canal, onde eu irei trazer várias dicas de crescimento capilar, dicas de receitinhas caseiras super fáceis e baratinhas de fazer, pra ajudar aí no crescimento do cabelo. Então, se você não é inscrita, se inscreve pra não perder as próximas. Camila Soares, qual o melhor creme de pentear para dar volume no cabelo? O meu é muito fino. Bom, amada, como você mesma já disse, né, o seu cabelo é muito fino. Então, isso depende de cabelo pra cada coisa que pode sair influenciando, né, no volume, é a forma como você finaliza o seu cabelo. Aqui, vocês estão vendo meu cabelo, ele tá com menos volume e ele tá mais definido. Então, eu fiz dedoliz. Quando eu quero que ele fique com menos volume, eu faço dedoliz e uso um creme ou gel, né, pra finalizar meu cabelo. Quando eu quero que o meu cabelo fique com mais volume, eu faço, né, fitagem, usando um creme menos consistente. Então, isso depende de cabelo pra cabelo, também da forma como você finaliza o seu cabelo. Então, essa é a dica. E Diana Pereira, pode fazer umectação no cabelo que está em transição ou só se faz nele todo natural? Amores, a umectação vocês podem fazer com o cabelo natural, com o cabelo em transição. Tá liberado aí pra vocês fazerem pra qualquer tipo de cabelo. Meditação, meus amores, ela vai ajudar a repor a oleosidade dos seus fios, devolvendo, né, o brilho do seu cabelo. Então, qualquer uma de vocês podem sim fazer umectação, seja seu cabelo natural ou não. E é super importante que vocês façam umectação com óleos vegetais, tá bom? Lady Moraes, o meu cabelo é crestíssimo, como faço pra formar cachos? Parabéns pelo cabelo lindo. Obrigada, querida. Bom, meus amores, como vocês sabem, né, o cabelo crespo é um pouquinho mais complicado, né, de conseguir definir ele. Mas nada é impossível. Mesmo, meus amores, sou a prova viva, né, que sim, a gente pode sim conseguir deixar o nosso crespo bem definido, né. No meu caso, dessa finalização aqui, meus amores, meu cabelo ficou super definido. Quem não sabe, meus amores, tem várias dicas de finalizações aqui no canal, tá. Eu sempre tento trazer pra vocês várias dicas de como finalizar o cabelo crespo, deixar ele mais definido. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima dos vídeos que eu fiz, né, sobre finalização. Eu trouxe várias dicas pra vocês, vários métodos pra vocês conseguirem definir o nosso cabelo. E também, né, eu dei dicas de produtos que vocês podem usar pra conseguir definir o cabelo crespo. Então, se vocês ainda não assistiram, vou deixar aqui em cima pra vocês irem lá e assistirem, tá bom? Jessica lendo, é verdade que cabelo crespo demora a crescer? Tem cabelos que crescem com maior facilidade e tem cabelos que crescem com menor facilidade. E isso tá totalmente ligado à forma como você cuida do seu cabelo. Meus amores, o crescimento do nosso cabelo, ele está relacionado a vários fatores, tá. Da maneira como você cuida dele, do jeito que você se alimente. Porque sim, a alimentação é fundamental pro crescimento do nosso cabelo. Porque é uma coisa, né, que vem de dentro pra fora. Então, se você alimenta de uma forma saudável, isso influencia e muito no crescimento do seu cabelo. Também influencia na forma como você cuida dele, né. Não adianta você somente lavar o seu cabelo com shampoo e condicionador. E não fazer nenhum tratamento, não assistir uma receitinha caseira. Pra ajudar no crescimento e pra fazer com que o seu cabelo cresça de uma forma lindo e saudável. Porque não adianta você ter um cabelo comprido e mal cuidado. Vocês sabem que nós crespas sofremos muito com o fator recolhimento. Mas às vezes o nosso cabelo, gente, ele cresce de uma forma natural. Só que com o fator recolhimento a gente acaba não percebendo isso. Marina Isabel, qual é o seu tipo de corte? Eu amei. Bom, gente, eu não tenho assim um tipo de corte definido, sabe. Eu, quando eu fiz meu BC, eu cortei meu cabelo super curtinho. E depois, à medida que ele foi crescendo, eu simplesmente fui cortando as pontinhas do meu cabelo. Por isso, eu não sei dizer qual é o corte do meu cabelo. Assim, de uma forma mais arredondada. E é como eu falei, eu cortei meu cabelo super curtinho. E à medida que ele foi crescendo, eu fui somente cortando as pontinhas do meu cabelo. Aline Tonelli Nunes, você usa a máscara da Scala como creme de pentear? Sim, meus amores. Eu uso muito as máscaras da Scala como creme de pentear. Pra quem não sabe, meus amores, as máscaras da Scala, muitas delas são dois em um. Vocês podem usar elas tanto como creme de tratamento, mas vocês também podem usar elas como creme de pentear. Eu amo usar as máscaras da Scala porque elas são multifuncionais. Porque além de usá-las como máscara de tratamento, a gente pode sim usá-las como creme de pentear. E a nossa última perguntinha de hoje, meus amores, é da Fernanda Santos. Que ela perguntou qual é o meu tipo de cabelo. No início, quando eu fiz meu BC, eu pensei que meu cabelo era um tipo 4C. Mas ao longo do tempo, quando meu cabelo foi crescendo e eu fui conhecendo meu cabelo melhor, eu percebi que meu cabelo é um tipo 4, só que ele é um tipo 4AB. Ou seja, meu cabelo tem partes que são 4A e outras partes que são 4B. E como eu consigo deixar meu cabelo super definido, eu não considero que meu cabelo seja um 4C. Pra você que ainda não consegue identificar qual é o seu tipo de cabelo, eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando pra vocês a identificarem qual é o seu tipo de cabelo. Então pra você que ainda não assistiu, eu vou deixar ele linkado aqui em cima pra vocês irem lá e assistirem e identificar qual é o seu tipo de cabelo. Meus amores, então esse foi o nosso Mari Responde, tirando dúvidas sobre cabelo. Lembrando que vocês podem deixar as vossas perguntinhas aqui embaixo. Comentem, recebem Mari Responde, seguido da sua dúvida. Que depois eu irei trazer outro vídeo respondendo as vossas dúvidas. E pra quem ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar eles linkados aqui embaixo pra vocês irem lá e assistirem. É isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica muito no gostei. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrita. Ativa o sininho de notificações pra não perder as próximas dicas. E siga lá no Instagram, robamariamecaupoficial. É isso meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.